Agora já dá para ir Que não pode ultrapassar a faixa de lá Lá daqui é a igreja Nossa Senhora da Boa Morte Não sei que ela tem que estar morrendo No fundo ali é a escola Biasforte Tem a Adelaide Biasforte que é lá na avenida Avenida Biasforte e aqui é o Biasforte Embaixo é Adelaide Biasforte Pelo retrovisor, ver se dá para vocês verem a igreja Nossa Senhora da Boa Morte Olha onde que o rapaz passou, viu? Isso tudo que ganhar tempo, olha Outro passou pela, tá vendo? E a mulher, hein? Passou aqui pela, cortou a faixa onde que não pode? Só para ganhar aquele tempo ali, olha Olha aqui que adiantou, teve que parar ali, olha Olha aqui que adiantou Passou aqui o sinal vermelho, tá vendo? Aqui é direto isso aqui, pessoal Eu fico pensando porque aqui na cidade está cheio de radar Um monte de lugar, aqui está que tem radar Fico pensando como é, como que eles vão fazer Para pagar a multa Se não, nem abrir e já estão passando Faz atenção aí, hein? Não sei lá pra onde esse ônibus tá indo, tá dando seta pra cá, acho que tá. Gordinho tá fácil não, hein? Pessoal, tô fazendo uma série de vídeo aí, se você chegou aqui agora tá gostando dos meus vídeos, vou deixar aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo o nome do canal, que é Alves Fotodrone. Logo na frente eu vou deixar aqui minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, pra você estar me acompanhando aí. E se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, abrir todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo aí. Um monte de vídeo bacana, eu vou tá tentando fazer um vídeo por dia, todo dia, na parte da tarde já vai ter mais um vídeo legal pra vocês aí. Então ok pessoal, já me falam o que que tá achando, vou tentar colocar um vídeo todo dia. Agora aprendi, vou deixando na, vou deixando aí no celular, já monto, já deixo, depois é só publicar. E todos os meus vídeos estão aí na prelistem também, só clicar em prelistem, vocês vão tá vendo aí os vídeos, meu. Um monte de vídeo bacana, aqui é a rua 7 de setembro. E aí Obrigado. Asfaltado aqui ó, todas as ruas de Ovaracena estão asfaltando, tá ficando bom hein, aqui lotado de buraco hein, bom hein. Obrigado. 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 Com o vídeo vou tá fazendo isso. Eu comprei esse fonezinho de ouvido pequenininho, nem sabe? E ai eu quero ver se vai dar certo. Ai eu falo para vocês ai. Mais um radar de 40 Um radar de 40 Logo aqui em cima Bem devagarzinho Bom, já mostrei para vocês todos os radares da cidade Deixe no comentário o que vocês acham Vou fazer novos vídeos Vou mostrar para vocês Tchau Hoje eu vou carregar o Fonezinho de ouvido Ele é muito bom Vou carregar e vou Amanhã fazer uns testes No GPS Vai ver se vai estar tudo ok Fica para a moda aqui Eu já estou com Pessoal, eu já estou com 2 mil Eu acho que 350 Quando eu completar 2 de 500 Completar 2 de 500 Eu vou Vou estar fazendo uma live E vou Vou estar fazendo um sorteio Para vocês aí Eu já tenho um monte de coisa Eu não fiz antes Porque não tive tempo Eu tenho edredom Tem um monte de coisa Para mim Estar sorteando Para vocês Mas só vai valer Para quem tiver Quem for inscrito Os inscritos do canal E os que compartilham Só vai estar valendo Para esses Com essa imagem bonita Da igreja De Santo Antônio Eu vou ficando Por aqui Um abraço A todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Amém.